Mais um prêmio Mais um sergão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tem um Passivo Não tem um Mais um Mais um Mais um Desculpe Es Na Templo A sua alma Sewhaspeita A sua vida Não tem um Mais um Mais um Mais um Mais um Mas tudo o mundo é tão bom Não sei porquê Se amor Não sei porquê Agora correto Não sei porquê Se amor Não sei porquê Se amor Não sei porquê Se amor Sem medo Não sei porquê Se amor Agora correto E assim ficou pronto. E a dor de nada, eu entendo que é culpa É muito grande, é muito assim a sua vida Não é só culpa, é amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL